Bom dia rapaziada, beleza? Começamos aqui mais um lindo dia aqui em Arraial do Cabo e hoje nós vamos chegar até a Praia do Forno e para chegar até a Praia do Forno tem essa trilha aqui então bora fazer a trilha, bem tranquilo, tudo de pedra e eu acredito que vai ser mais um lindo lugar que a gente vai conhecer, beleza? E aí eu vou mostrando tudo aqui para vocês, bora para a trilha Pessoal, primeira paradinha aqui para mostrar, olha só que lindo aqui ó, imagem de Cabo Frio aqui um pedacinho da praia, essa é a Praia dos Anjos Ó, a cidade toda no entorno Bonito né rapaziada? Eita, aí sim Vamos seguir? Bora para a trilha Segunda paradinha, segunda paradinha aqui na trilha Ó, agora já aparecem os barcos aqui na Praia dos Anjos Olha o tanto que nós já subimos E aqui ó, vem cá Vanessa Aí ó, potinha Então beleza Vamos seguindo aí Bora para a trilha Chegamos no final aí Da escadaria de pedra Agora a trilha segue assim ó Ó Chegou o final da escadaria de pedra Agora segue assim mas Mesmo assim Bem tranquilo Dá um salve aí Bruno Dá um salve aí Bia Legal rapaziada É isso aí Pessoal, começando agora a descida Ó Daqui a gente já vê ó O mar E aqui descendo a trilha Descer aqui um pouquinho com vocês A vegetação bem diferente né rapaziada Olha só Bastante aí Cactus Estradinha Olha que bonito Beleza? Vou acabar de descer E volto aí com vocês E aqui já chegando o final Aqui da Da trilha Tá lá ó Olha só Top né Trilha da praia do forno rapaziada Mas é bem tranquilinha Pode vir com criança tudo viu Muito tranquila a trilha E você vai Ter a oportunidade aí De visualizar Algo incrível né Essas imagens aqui Que a gente está vivendo hoje Muito bonito Pessoal Terminando já aqui a trilha Ainda tem mais um pedacinho Mas aí ó Agora já dá pra ouvir o barulho da onda Vou chegar lá embaixo e mostro pra vocês Eita Mais lugar bonito hein Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Pessoal Quase chegando no final da trilha Faz tchau aí Aí ó Aí que legal Que legal Que lugar bonito hein Pessoal Vale a pena Rapaziada Rapaziada Terminando aqui a trilha E Então é isso rapaziada Trilha Da praia do forno Muito bom Muito bonito Tranquilo pra fazer também Então Nota 10 Beleza Então é isso então Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Acompanhem no canal Que agora eu faço vídeo aqui na praia do forno E Deus abençoe E guarde aí Você e sua família Em nome de Jesus Amém Um abraço Fui E aí Tá indo de fora Tente lá A CIDADE NO BRASIL